Uma pesquisa revela que risco de morte de crianças devido à Covid é muito baixo, como conta agora a repórter Elisângela Carreira. Um estudo feito pelo Sistema de Saúde do Reino Unido mostra que o risco de infecção grave ou morte de crianças por Covid-19 é extremamente baixo. Marco Aurélio Safa, de quem é infectologista, acredita que mesmo com as variantes, o mapa da mortalidade deve seguir estável. Não temos visto, nos períodos diferentes em que houve diferentes variantes de preocupação circulando, não houve mudança no que diz respeito ao perfil da doença na população pediátrica. A pesquisa revela ainda que algumas crianças vítimas da Covid-19 tinham problemas de saúde, como doenças crônicas e neurodeficiências. A maior parte dos casos de Covid-19 em crianças e adolescentes que têm formas graves, a grande maioria, são crianças que de alguma forma eram portadoras de comorbidades, de quadros pulmonares crônicos, de quadros cardíacos crônicos, de obesidade grave, de diabetes, então doenças neurológicas. No Brasil, até maio, 948 crianças de 0 a 9 anos morreram de Covid-19. A cada um milhão de pessoas nessa faixa etária, 32 perderam a vida para a doença. Os dados são do Ministério da Saúde. O infectologista fala que várias hipóteses existem para tentar explicar o motivo dessa faixa etária ser menos suscetível ao desenvolvimento de formas graves da Covid-19. Há várias teorias, talvez uma somatória dessas várias teorias que surgiram, como a expressão dos receptores, você sabe que para esse vírus penetrar no nosso organismo há necessidade de um receptor, aparentemente as crianças expressam esse receptor de uma forma mais frágil, isso talvez as protejam. As características da qualidade da resposta imune nas crianças parece desempenhar um papel também. Então é uma somatória desses fatores e talvez alguns aspectos que ainda desconhecemos. Apesar dessa menor disposição para o vírus, os especialistas pedem atenção e afirmam a necessidade de manter todos os protocolos de segurança contra a Covid-19. Apesar dessa menor disposição para o vírus, o vírus, o vírus, o vírus, o vírus, o vírus, o vírus,